O Projeto Rose é um romance escrito por Graeme Sincion e publicado em 2013. O livro conta a história de Don Tillman, um geneticista brilhante, mas socialmente desajeitado, que decide aplicar suas habilidades científicas para encontrar uma esposa. Ele cria um questionário detalhado chamado O Projeto Esposa para filtrar candidatas com base em critérios científicos. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando Rose Jarman, uma estudante de psicologia, entra em sua vida. Rose não se encaixa nos critérios do Projeto Esposa, mas Don se vê envolvido em uma jornada caótica e surpreendente enquanto eles embarcam em uma busca para encontrar o verdadeiro pai de Rose. O livro é conhecido por seu tom humorístico e personagens cativantes, explorando temas como amor, aceitação e a natureza imprevisível das relações humanas. O Projeto Rose foi bem recebido pelo público e crítica, tornando-se um best-seller e dando origem a continuações.